Resposta de Deus para o teu coração. Olha só o que diz a palavra do Senhor para a tua vida nesta hora. No Salmo de número 31, verso de número 11, assim diz a palavra de Deus para o meu e para o teu coração. Por causa de todos os meus adversários, fui desonrado, fui humilhado diante dos meus vizinhos e tornei-me motivo de horror para os meus conhecidos. Os que me veem, fogem na rua e não me encontram. Olha só o que a palavra de Deus aqui está nos falando a respeito de o prejuízo de um ataque do inimigo. O prejuízo devido àqueles que se deixam usar e se colocam em posição de adversários na nossa vida. Talvez tenha alguém que está aí do outro lado que bem sabe o que é carregar o prejuízo de um ataque, o que é carregar o prejuízo de um engano, o que é carregar o prejuízo de uma mentira, o que é carregar o prejuízo de algo que foi lançado sobre a tua vida. Mas de uma coisa é certa, Deus é contigo dentro dessa história. Aquieta o teu coração, sabe por quê? Porque Deus está vendo tudo, está vendo a todos e vai tratar e vai entrar com a providência devida e onde você está, declara, eu creio nessa palavra. Eu creio nessa palavra, eu creio nessa palavra. E talvez você se pergunte aí do outro lado, mas Natália, o que é que eu faço enquanto eu estou sendo perseguido? Porque aqui você vai ver que o salmista está dizendo que por causa dos adversários, ele foi desonrado, ele foi humilhado diante dos seus vizinhos. Ei, ele estava passando por algo que estava trazendo consequências terríveis para a vida dele. Natália, o que é que eu faço enquanto o inimigo está em pleno ataque? O que é que eu faço enquanto eu estou carregando prejuízos que parecem que eu não vou conseguir me recuperar? Sabe o que é que você faz? Ei, você se fortalece no Senhor. Porque é nessa hora que o inimigo vai tentar dizer para você que não vale a pena. Não vale a pena perseverar, não vale a pena se levantar, ninguém vai acreditar em você. Que você, sabe, que você não vai ter uma nova história para viver, não vai ter reviravolta neste lugar. O inimigo vai tentar te fragilizar diante do pior momento que você está vivendo. Porém, Deus te trouxe até aqui, sabe para quê? Para falar para você, ei, eu te fortaleço. Porque os momentos que você está passando, os piores momentos que você está vivendo, estão te preparando, ei, para a tua melhor fase que vai chegar. Para momentos extraordinários que já estão batendo a porta. Que você vai sim comemorar, onde você vai sim se alegrar. Onde houve uma humilhação, Deus honra e enviará. Onde o inimigo te atacou levantando mentiras, verdades, Deus vai revelar. Onde a injustiça de alguém te feriu, a justiça de Deus te sarará. Você está entendendo? Você precisa confiar que você não está desamparado. Porque senão você vai se fragilizar de uma forma. É, que você não vai ter forças para se levantar. E Deus manda dizer que diante da guerra, não é... Não, querido, a gente não pode ficar parado. Diante da guerra, a gente não pode cruzar os braços, sabe? Nós estamos em batalha, nós estamos em campo, nós estamos em ataque. O inimigo está sim se levantando contra a sua vida. Levantando mentiras, engano, difamação, perseguição. Usando pessoas como adversários contra a tua vida. Você está entendendo? Para te paralisar. É, mas Deus manda dizer para você, confia. Confia. Porque Deus sabe como ajustar. E tem coisa que Deus não nos poupa. Para que nós tenhamos testemunho para contar. Tem coisa que Deus não vai nos poupar. Às vezes a gente diz, ah Deus, por que o Senhor permitiu o fulano levantar com essa palavra? Por que o Senhor permitiu o fulano fazer isso? Por que o Senhor permitiu isso acontecer comigo? Tem coisas que Deus não vai nos poupar. Porque Ele quer nos dar um testemunho para contar. E eu quero declarar. Declara aí, vai. Eu recebo a palavra, eu recebo a palavra, eu recebo a palavra. Quero declarar sobre você. Onde o inimigo está te atacando é onde você vai ter um testemunho para contar. Onde o inferno tem se levantado é exatamente lá. Que você vai ver os propósitos de Deus se realizar. Onde Satanás tentou, ei, te frustrar. Vai ser lá que grandes realizações o Senhor te dará. Deus trouxe alguém até aqui para dizer, retoma o teu fôlego. A história está complicada, mas não acabou. A história está difícil, mas ainda não findou. Há impossibilidades. Mas Deus manda dizer, a bandeira branca para você, o céu não levantou. Você está entendendo? Então resista aí do outro lado. Se fortaleça no Senhor. Renova as tuas forças. Se ponha de pé. Não pare. Deus é contigo. E você vai vencer essa guerra. Eu não sei quem se levantou contra a tua vida. Eu não sei o que lançaram sobre você neste lugar. Eu não sei o que estão falando de ti. Trazendo vergonha. Trazendo humilhação. Te colocando em situações constrangedoras. Mas Deus manda dizer para você que esse momento vai passar. Deus fala para você. Se fortaleça nele. Fortaleça a tua fé. Fortaleça o teu ânimo. Levanta a tua cabeça. Não levanta a bandeira branca não. Porque você aí onde está vai levantar a troféu de vitória. Eu quero declarar. Eu quero profetizar. Sobre a tua vida. Sobre a tua casa. Sobre a tua família. Agora em nome do Senhor Jesus. Você vai levantar a troféu de vitória. A bandeira branca vai ficar para o inimigo. Amém? Você não vai se render. E você não vai se entregar antes do final. Porque no piscar de olhos a história muda. Porque no... Ei! Olha aqui numa fração de segundo a coisa fica diferente. Você está entendendo? Com uma palavra. Papai opera milagres. Então confie nesse Deus. Que age na hora certa. Esse Deus que sabe o que está fazendo. E que está no controle da tua vida. A tua história ainda não acabou. Deus vai te surpreender neste lugar. Em nome do Senhor Jesus. Se você crer. Toma posse. Recebe. Entende. Que a tua história haverá grandes reviravoltas dentro dela. E que Deus irá se te honrar. Onde o inimigo fez de tudo para te humilhar. Você toma essa palavra para a tua vida. Crê nela. Em nome de Jesus. Então confirma aí nos comentários com o teu. Amém? Amém queridos glórias a Deus. Eu quero orar juntamente com você. Coloca aí teu pedido. Coloca tua petição. Teu pedido de oração. Quero apresentar a tua vida ao Senhor. Nesta hora. Amém? Vamos orar em nome do Senhor Jesus. Antes deixa a curtida. Compartilha essa mensagem com alguém. Faz isso agora para não esquecer. Tá bom? Oremos. Senhor meu Deus e meu Pai. Estamos aqui na tua presença. Para te adorar. Exaltar. Bem dizer. E não te aceitar o santo nome. Deus obrigada. Obrigada pelo teu mover. Obrigada pelo teu cuidado. Obrigada pelo teu agir. Quero declarar e profetizar sobre esta vida. Esta casa. Esta família. Este lá. Meu Deus. Que essa história ainda não acabou. Haverá sim uma grande reviravolta. Haverá libertação. Salvação. Restituição. Haverá providência na palma da sua mão. Declare e profetize sobre você aqui agora. Portas abertas. Milagre operado. Vitória. Em nome do Senhor Jesus. Você não se renderá. Deus é contigo. E você verá. Deus agir em teu favor. Onde você foi extremamente humilhado. É lá que Deus vai te honrar. Você crê? Toma posse. Recebe. Confirma. Aí nos comentários com o teu amém. Amém. Queridos glórias a Deus. Olha só. Marca três pessoas para ouvir essa mensagem de Deus. com você aqui hoje. Tá bom? Beijo grande no coração. Fica na paz do Senhor Jesus. Amém.